Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, saudamos a preocupação do CDS com a situação das pessoas com deficiência. Tomamos nota, é uma preocupação nova, porque no anterior governo não deu provas de grande preocupação. Eu tinha até responsabilidades na área, dessa área de governação, e poderia ter feito a diferença. Poderia ter feito, mas não fez. Foi o partido que integrou o governo, o governo que deixou centenas, se não milhares de crianças, sem acesso a terapias, quando lhes cortou o subsídio de educação especial. O governo que cortou no transporte não urgente de doentes, fazendo com que muitas pessoas com deficiência ficassem sem acesso a consultas e tratamentos. Governo que insistiu numa política de austeridade, que se refletiu de uma forma brutal na vida das pessoas com deficiência e das suas famílias, que levou a que o Comitê das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência tenha pedido em abril de 2016 a Portugal, e cito, que revisse as medidas de austeridade que reduziram os serviços disponibilizados às pessoas com deficiência e que conduziram muitas delas à pobreza ou à pobreza extrema. Um governo que, ao arrepio das orientações da União Europeia e da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, gastou milhões, muitos milhões de euros numa política de institucionalização das pessoas com deficiência em lares residenciais, que poderiam ter sido gastos em serviços de base comunitária, permitindo a essas pessoas materem-se integradas social e afetivamente, junto dos seus familiares e amigos. Milhões que poderiam ter servido para materializar uma política de vida independente, reclamada insistentemente pela comunidade das pessoas com deficiência e as suas organizações representativas. A minha pergunta é a seguinte. Está o CDS disponível para inverter este caminho e, de acordo com as orientações da Comissão Europeia e da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, apoiar uma política de desinstitucionalização que retire dos lares residenciais as pessoas com deficiência e lhes proporcione condições de vida na sua comunidade? Será que, apesar de terem chumbado na legislatura anterior uma proposta do Bloco de Esquerda para a implementação de uma política de vida independente, reconhecem agora que é necessário acabar com as políticas assistencialistas e institucionalizadoras praticadas há décadas em Portugal por sucessivos governos? Quanto às propostas que apresentaram, quando tivermos conhecimento mais priorizado, falaremos sobre elas.